Salve, salve galera! Estamos aí para mais um PVP aí 5x5 3 que a gente vai usar é S Água 133 Parkane 333 Weaver 333 Beleza? Tem uma coisa lá para Overwatch Fox Station Blade One of the Weaver Pleasant Exploration Aqui eu vou voltar para Enet Beleza? Fazer algo mais defensivo Para matar o corpo de raiva Nem de dano não O time dos caras Caladinho Ninguém da expansão nova lá Foi esquisito Tua culpa Passarinho A brincar E mostra que o amor E se sente beleza Está em mim Está em mim Essa paz, esse amor Está em mim Está em mim Está em mim Essa paz, esse amor Está em mim Está em mim Está em mim e essa paz esse amor está em mim e o cara brigando aí vai pegar aquele ponto ali a gente já perdeu o ron que os cara pôr para lá os caras do time vou parar de vez de matar os dois que tava lá sapando o midi agora vai morrer tudo estar em mim e está 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 em mim e caramba acertar a B e o B também e a vi nossa primeira de gostar e aí e aí e aí o amiguinho e esse cara tá vindo caçar aqui veio e aí eu não tentei tira esse cara não velho meu Deus do céu que que esse cara tá vindo caçar aqui em vez de ajudar o time velho a vontade vai abrindo os caminhos a vontade vai abrindo os caminhos pra que vejamos muito além das aparências pra que vejamos muito além das aparências o que limita a consciência um jogo que limita a consciência unindo as mãos e os corações fazendo assim unindo as mãos e os corações fazendo assim e aí 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 Estão me ensinando, meu time. Onde é que eu vou pra fazer a jogada normal e os caras vêm atrás daí? Sem necessidade nenhuma. A vida que está em tudo, solta o ar. Uma palavra, essa palavra pode por mim. Obrigado, hein? A vida que está em tudo, solta o ar. Uma palavra, essa palavra pode por mim. Abre o seu vento, escabe o ar. O ar da vida que está em tudo, solta o ar. Uma palavra, essa palavra pode por mim. Abre o seu vento, solta o ar. Essa palavra pode por mim. Abre o seu vento, solta o ar. Abre o seu vento, solta o ar. Ele está forte. Eu não posso cantar nada. Deci, 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 deci. Deci, 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 deci... Ah, porque que foi boa? Acreditando ou não, o amor é quem nos conduz Não tem conseguido acertar o nervioso, amigo, cara Olha lá Olha lá Vou entrando profundo dentro do meu ser Vou sabendo a verdade ao me reconhecer Universo grandioso que envolve tudo aqui Tô entendendo que eu sou aquilo que você é pra mim Somos parte de um mistério onde tudo é pura luz Acreditando ou não, o amor é quem nos conduz Eu sei que o cara me pagou Ah, esse cara tá mais perdido que segue no tiroteio, velho Os credos Vou sentindo essa força que só cresce mais Abro meu coração pra estar em paz Vou sentindo essa força que só cresce mais Abro meu coração pra estar em paz Olha, eu vejo tudo dentro Sabedoria eu sou Beleza em abundância Olha, eu vejo a flor que voou A natureza é divina Assim como somos nós É só silenciar Percebemos, não estamos sós Olha, eu vejo, vai Aqui eu sou combatação Olhe o meu ser Vou sabendo a verdade ao me reconhecer Vou sentindo a verdade ao me reconhecer Essa força aqui só cresce mais Abro meu coração pra estar em paz Paro e vejo tudo dentro Sabedoria eu sou Beleza em abundância Olha o beijo que voou A natureza é divina Assim como somos nós É só silenciar Percebemos não estamos só Paro e vejo tudo dentro Com sabedoria eu sou Beleza em abundância Olha o beijo que voou A natureza é divina Assim como somos nós É só silenciar Nossa, esse cara conseguiu curar, velho Não estamos só Percebemos não estamos só Percebemos não estamos só Percebemos não estamos só Percebemos não estamos só Som true Percebemos não estamos só Percebemos não estamos só Não estamos fêmeas Puxa do cerrário velho Cara como eu odeio isso Iê Saco O que é que o médico O que é que é que o médico Sous-titrage Société Radio-Canada . 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 de peso que pôde, 240k de dano, tá razoavelmente bom, cura, mata o cu, ofensa, mas é isso. Então valeu, se curtiu aí, deixa um like, considere se inscrever, estamos lançando vídeo aí frequentemente, tentando fazer um por dia pelo menos, e é isso, valeu, falou.